I drink coffee, I drink coffee, adoro café lindona, que fofura! E já estou aqui tomando o Subazio, que é o café do Caronline, é o café que a gente adora, não é DJ Michael? É isso aí Carol, e hoje nós vamos tomar café Subazio com o sertanejo universitário. Não, Michael, em inglês, please, hoje, tá? Por favor, hoje é em inglês, em homenagem a essa galerinha. Let's drink coffee! Ai, que delícia! Em homenagem às meninas e aos meninos que arrasam lá na Wizard. E olha, você escutou a novidade que ela contou pra gente? A partir de agora os teens também têm a oportunidade de fazerem parte dessa nossa equipe e também serem reportes por um dia. Muito bom! Seguinte, você quer um cafezinho, Michael? Opa, agora! Vamos tirar agora, é sexta-feira. Recusar um café só sendo doido, ainda mais recusar um Subazio, não dá, né? Não dá, não. É bom demais. É o melhor café, o café, é o café do balão, né Carol? É o café do balão. A galera já chega no seu mercado, não precisa nem ler Subazio, procura um balãozinho que você vai ver lá. É o café Subazio, essa delícia. Olha, Carol, tirando o meu café, que delícia. O seu é longo, né DJ Michael? O meu é longo, Carol. O seu cafezinho é longo, olha lá. Delícia. E ó, vou tirar o cafezinho do DJ Michael e aí tem muitas participações aqui, as meninas respondendo sobre a fidelidade hoje, que está na nossa sessão do fight. E você vai respondendo, eu vou fazer intervalo, eu volto. Juju Pintapé, ele também vai responder essa pergunta, Juju que se casou recentemente, né? Casou agora em janeiro deste ano, morou nos Estados Unidos. Quero saber se lá essa pegação volta. É, eu tenho já uma resposta aqui, olha só. É aí, opa. Ah, Marina e Luísa. É, eu tenho já uma resposta aqui.